Nessa aula aqui então a gente vai ensinar vocês a fazer o decalque de uma forma bem simples, tá? Na verdade de uma forma bem simplificada, fazendo o decalque ali do zero, tá? A gente vai pegar esse desenho, isso aqui é um desenho que eu tinha feito esses dias, é uma ideia que eu tava querendo criar, mas dificilmente é um desenho de tatuagem, tá? Pouquíssimas pessoas gostariam de tatuar, mas igual esse desenho vai ficar disponível pra vocês, caso vocês queiram treinar e tudo mais, vocês podem usar esse mesmo desenho, tá? Como é que a gente vai fazer o decalque? Aqui a gente tem o nosso desenho num papel comum, tá? Um papel sulfite normal, sem problema nenhum. A gente vai usar o nosso papel ectográfico U20, lembra que eu falei pra vocês lá sobre o papel U20? A gente vai usar o nosso papel U20, tá? Ele vem com três folhas aqui, certo? Essa última aqui é a que a gente vai usar, essas duas folhas de cima a gente só usa pra proteger essa parte da tinta aqui, tá? Então a gente pode descartar essa parte de fora aqui, de cima, e eu vou colocar o desenho aqui. O que vocês podem fazer, tá? Eu normalmente já não faço mais isso, mas vocês podem colocar, deixar bem esticadinho aqui, e colocar uma fita aqui nas pontas pra esse desenho ele ficar bem preso. Mas eu não vou me importar muito com isso, dá pra gente fazer tranquilo sem precisar disso, tá? Outra coisa, esse papel ele é super barato, mas mesmo assim se vocês quiserem reaproveitar, vocês podem pegar e colocar ele sempre no cantinho, aqui ó, escolher um dos cantos, tá? Pra fazer esse desenho pra poder aproveitar o resto do papel. Se vocês fizerem o desenho em alguma região, essa tinta ela já vai sair. Então, conforme vocês vão usando desenho em cima de desenho, vai ficando cada vez mais falhado. Então só tem que cuidar um pouquinho em relação a isso, tá? Ó, nesse caso aqui, eu só tiro aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho duas lapiseiras, essa aqui é uma A092B, vocês podem ver que o grafite dela é bem pesado. E aqui eu tenho uma A05HB, o grafite dela é mais fininho, vocês podem ver que ele fica mais apagadinho, tá? Eu gosto de fazer o decalque com a lapiseira mais fininha, tá? Porém, é legal que a gente faça o decalque também um pouquinho mais grosso, não tem problema nenhum da gente usar uma lapiseira mais grossa ou até um lápis, alguma coisa do tipo. Dá pra fazer com caneta Bic também, fica bem bom, tá? Vamos lá, a gente botou o nosso desenho aqui em cima, tá? E eu vou começar ele de baixo pra cima. Eu não sei se eu vou incluir essa parte de baixo aqui do desenho. Eu gostaria de fazer só essa parte de cima, então a gente vai fazer só esse bichinho aqui de cima sem essa parte de baixo ali, tá? E aí a gente só segura com uma certa firmeza aqui, não precisa fazer força, não precisa fazer nada, né? E a gente vai fazendo o desenho por cima aqui, ó. Seguindo todos os padrões que a gente tem do desenho, todas as linhas, nós vamos fazer elas devagarinho, tá? Se vocês quiserem incluir cada uma das sombrinhas, beleza. Mas quando a sombra é muito pequena, que nem essas aqui, nem vale muito a pena a gente colocar, a gente só coloca os contornos aqui, tá? A gente bota só esses contornos aqui direitinho pra conseguir ter o resultado do decalco. E aí vocês vão vendo, ó, deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Conforme a gente vai riscando por cima, o nosso decalco vai ficando ali, certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é fazer todo esse processo aqui. Quando vocês perceberem, ah, será que eu fiz esse traço ou ainda não fiz, pode ir lá, descer o desenho, ver o que que faltou. Ó, ficou faltando um dedo, certo? Então a gente vai lá e faz esse outro dedo aqui que tá faltando. Ó. Pronto, tá? Vocês podem ir levantando, mas lembra sempre de manter o papel mais firme possível ali, só pra vocês não perderem muito espaço do papel ectográfico, só pra vocês manterem esse espaço direitinho. Aqui não precisa fazer força, tá? E se vocês quiserem deixar um decalque mais fininho, vocês podem fazer em cima de uma superfície mais dura, tipo uma prancheta ou um vidro, alguma coisa do tipo. Mas nesse caso aqui o papel ouvinte ele já transfere bem bacana, então a gente não precisa se preocupar muito com isso, tá? E aí a gente vai fazendo lá, ó, todo o desenho, sem mistério nenhum, cuidando, logicamente, pra gente não apertar muito forte, a gente apertar muito forte, a gente pode rasgar o papel e perder o nosso decalque ali, tá? Ó, a gente vai construindo ele, certo? Como eu falei, essas sombras aqui eu não vou fazer nada, tá? Mas se vocês quiserem fazer como uma linha guia, eu vou colocar pra mostrar pra vocês, por exemplo, ó, essa parte aqui de baixo, ela é preta, tá? Então o que a gente pode fazer é só alguns tracinhos aqui no meio, ó, só pra saber que essa área é preenchida, pra gente não ter que ficar consultando toda hora o nosso desenho, mas isso aí é uma opção de vocês, tá? O decalque vocês vão, vocês vão pegando o jeito de fazer com o tempo e vocês também vão identificando coisas que vocês precisam no decalque, coisas que vocês não precisam, por exemplo, aquela sombra ali que eu falei pra vocês, é uma coisa que não precisa fazer, a gente já vai fazer direto na tatuagem, então não precisa fazer ele no decalque. Até porque se a gente adicionar muitos detalhes no decalque, isso vai acabar ficando meio bagunçado, e aí o decalque quando a gente passa pra pele, ele pode ficar bagunçado demais, ter muita tinta ali do papel ectográfico, e isso acabar atrapalhando o nosso desenho. Então a gente não precisa colocar cada detalhezinhos, como por exemplo, ó, eu vou botar esses cílios, tá? Eu vou botar só eles aqui, bem pouquinho, porque se eu ficar colocando muito, isso vai aí bagunçar o nosso decalque, a gente pode acabar se perdendo, pode acabar borrando mais fácil e tudo mais, tá? Ó, que nem esses resquinhos aqui de dentro, ó, do olho, nem precisa colocar isso aqui, a gente nem precisava colocar, tá? Ele vai ficar no decalque, vai, ali, ó, tá? Mas não tem necessidade, não, a gente não precisaria colocar ele só por conta desses detalhezinhos, tá? Então vocês podem ver aí, ó, basicamente a gente já fez todo o nosso decalque, é bem rápido, é um processo bem simples, tá? A gente só tem que cuidar ali e ver se a gente preencheu todos os pontos, porque o que faz o desenho por dentro mesmo, o que faz o desenho saltar os olhos, assim, né, é justamente as sombras ali, tá? Então, bom, eu vou colocar essa parte de baixo aqui do decalque, caso a gente queira trabalhar nela, já que o decalque foi rapidão, eu vou colocar essa partezinha aqui do decalque toda pra gente, se a gente for fazer alguma coisa do tipo, tá? Então, mas imagino que não, porque isso aqui seria uma composição mais pra alguma tatuagem, alguma área que preenchesse legal, e aqui a nossa ideia não é nem o desenho em si, isso é uma coisa importante de vocês entenderem, o desenho em si, quando a gente tá treinando, ele é mais uma referência pra gente ter do trabalho que a gente vai fazer. Ele não precisa ser seguido 100%, lógico, nos nossos primeiros treinos, né? Vocês podem experimentar coisas, experimentar coisas novas, por exemplo, a gente pode adicionar uma folha aqui, se tiver trabalhando com ele, a gente pode adicionar uma folha do nada ali só pra ver se de fato a gente tá dominando bem e tudo mais, tá? Aqui eu vou colocar uns tracinhos só pra gente entender que é sombra, aqui eu vou colocar alguns também só pra gente entender que é sombra, e aqui eu vou colocar uns tracinhos mais espaçados pra gente entender também que é sombra, tá? Esses tracinhos aqui do meio eu nem vou colocar, eles são muito fininhos, muito próximos um do outro, certo? Então vamos lá, ó, nosso decalque tá aqui, tá pronto, ele fica espelhado, obviamente, porque a gente tá fazendo no lado contrário do papel, então ele vai ficar espelhado, tá? A gente vai pegar esse nosso desenho, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar ele pra deixar ele do tamanho certinho, esqueci de falar uma coisa pra vocês aqui, ó, eu fiz esses dois tracinhos aqui pra gente ter uma noção, vocês não vão precisar fazer isso, tá? É só pra gente fazer no nosso teste agora, pra gente ter a noção de quando o decalque tá seco e quando ele não tá, certo? Então vocês podem deixar esse tracinho um pouquinho mais grossinho até, tá? E a gente vai usar eles pra ver quando tá seco e quando não tá. Aí a gente vai recortar então, vamos colocar o decalque na nossa pele artificial. Então a gente já fez o recorte do nosso desenho, lembrando que assim, quando a gente for colocar na pele humana, a gente até pode fazer esse recorte um pouquinho mais rente, tá? Mas na pele artificial não faz tanto sentido a gente deixar o recorte tão rente, a gente pode deixar ele assim com uma bordinha boa. Em áreas curvadas, isso é só uma curiosidade, tá? Em áreas curvadas, o que vocês vão poder fazer em desenhos assim, é isso aqui, ó, um corte assim, porque quando vocês colarem o decalque, ele vai ter mais maleabilidade de papel, ele vai abraçar melhor a região. Mas isso é só uma curiosidade mesmo, o nosso foco aqui é o trem. E aí a gente vai pegar nossa pele, tá? Essa aqui é a pele da Skin2, tá? É uma pele bem boa, que a gente gosta bastante de usar. Essa pele, ela já tá limpa, eu já deixei ela limpa, tá? Pra gente usar ela de treino. E a gente vai colocar o nosso decalque ali então, certo? Não imaginei que seria tão grande, a gente vai ter que fazer em pé. Mas a gente já vai colocar ele aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, colocar o nosso transfer. O transfer que a gente tá usando é esse aqui, tá? Long Live. E o transfer, como eu falei pra vocês, ele dura bastante. Por quê? Porque a gente usa muito pouco, ó. Isso aqui já vai ser mais que o suficiente pra gente colocar o decalque em toda a área, tá? Então a gente espalha bem. Vocês estão vendo que tá marcando um pouquinho assim, fica uma espuminha. Pode espalhar bem, deixar bem espalhadinho aqui. E até deixar secar um pouquinho. Por quê? Se a gente coloca, quando tá muito molhado ainda, essa região, esse decalque, a chance de duplicar o nosso traço do desenho, o nosso decalque resbalar aqui em cima, é muito grande. Então vocês podem passar assim, ó. Se foi muito, dá uma limpada ali no papel toalha, tá? Passa de novo com a mão. Só pra gente ter certeza de que não vai ficar nada em excesso aqui, tá? O transfer ele vai grudar direitinho, então não tem problema nenhum, tá? A partir do momento que a gente colocou o nosso transfer, a gente vai colocar o nosso desenho com cuidado em cima, ó. Cuidou. Em hora que encostou, só larga ele ali, certo? Largou o desenho, vocês vão colocar um papel toalha em cima, com cuidado. E depois vocês podem vir com um livro mesmo, ó. Deixa eu colocar ele em pé. Podem vir com um livro e apertar, certo? Não precisa apertar com muita força, só pra dar uma firmada mesmo, só pra deixar o desenho bem aplicado ali, tá? Então vocês podem apertar, dar uma leve pressãozinha aqui, pro desenho ficar. E cuidado quando tirar, por quê? Qualquer coisa que a gente mexer nessa região aqui, ele vai mexer nosso desenho e vai duplicar o nosso traço. Então a gente tem que cuidar bastante, tá? Uma vez que tirou, a gente pode encostar um pouco mais aqui com cuidado, já sem o livro. Passar devagarinho a mão, sempre segurando com uma mão firme, ó. Essa mão tá segurando, daí eu posso passar aqui, tá? Porque senão o nosso desenho pode deslizar e duplicar o nosso traço, certo? A princípio eu acho que vai dar tudo certinho aqui, tudo bacaninha, tá? Ó, deixou um tempinho ali, uns 15, 20 segundos, 30 segundos, o decalque aqui em cima, né? A gente vai tirar, ó. Você vai ver que ele já fica mais grudadinho ali, ó. E a gente pode tirar o nosso decalque aqui e pronto, tá? Normalmente na pele artificial, o que que acontece? Ficam bastante falhinhas, assim. Essas falhas aqui, elas são principalmente porque a gente tem, a pele ela não é 100% lisa, tá? Então a gente não consegue grudar muito bem. Mas ficou uma falha nesse decalque aqui, que eu já consigo ver direto, tá? Essa ponta aqui não passou pra cá. Então a gente vai ter que completar isso aqui logo em seguida, tá? É coisa bem simples também, é só pra alertar vocês. E aqui eu já vejo que o transfer não ficou muito bem, certo? Então provavelmente por isso que não passou, tá? E a gente vai usar os nossos dois decalques ali, os nossos dois tracinhos do lado, pra ver como é que ficou o decalque. Ó, a gente fez o... passou o desenho pra cá, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um papel toalha novo por cima, vai dar uma leve encostadinha nele pra tirar o excesso aqui, tá? A gente vai só tirar um pouquinho do excesso do transfer ali, né? Do nosso creme. Isso pra facilitar um pouquinho a secagem. Vocês vão ver que já vai sair um pouquinho de decalque junto aqui, ó. Ó, o papel ele fica meio marcadinho, tá? E agora, se vocês quiserem acelerar um pouco, dá pra dar uma secada aqui nas bordas aqui, sem comprometer o decalque, né? Mas eu acho que não tem necessidade, tá? E aí vocês vão ver que ele fica meio brilhando. Então pra que que eu coloquei esses dois tracinhos aqui do lado? Pra gente saber quando que o decalque vai tá seco e quando que ele vai tá úmido ainda, que ainda não dá pra gente usar. Então, por exemplo, ó, se eu passar o dedo aqui, ó o que acontece. Tá vendo? Esse decalque ainda não tá seco, ó. Ele tá bagunçado, tá sujando tudo. Então a gente ainda não vai poder usar ele pra tatuar. A gente vai esperar secar aproximadamente uma hora aí, mais ou menos. Dá pra fazer em 30, 40 minutos, já é um tempo tranquilo. Depende do clima de vocês aí. Mas a gente vai deixar secar mais ou menos por esse período. E aí depois a gente volta com ele sequinho. Enquanto isso, a gente vai fazer a montagem da nossa máquina. Que vai ficar gravado pra nossa aula de amanhã. A nossa segunda aula prática aqui. E a gente vai deixar esse decalque secar. Pra gente conseguir fazer a tatuagem direitinho. Beleza? Passado então o tempo de secagem, tá? Ficou aproximadamente uns 30 minutos aqui secando, certo? Como eu falei, vai depender do clima de vocês aí. Se tiver um clima muito úmido, vai demorar um pouquinho mais. Mas também não muda tanta coisa, tá? E aí como a gente fez o teste aqui no primeiro. E a gente viu que tava borrando. A gente vai fazer o teste no segundo pra ver como é que tá, ó. E se eu só passar o dedo em cima, vocês estão vendo que não tá borrando. Lógico que tá deixando uma manchinha aqui do lado. Mas ele não tá borrando, ó. Quando eu passo o dedo do lado, ele não tá borrando que nem esse de cima. Então aqui já é um ponto que a gente pode trabalhar. Por que que vocês não podem deixar esse decalque secando, tipo, de um dia pro outro, ou dois, três dias? O que vai acontecer é que essa tinta do decalque, ela vai impregnar na pele e vocês não vão conseguir tirar depois. E aí vocês não conseguem ver o que que é o traço de vocês e o que que é a tinta do transfer. Então por conta disso, a gente não pode deixar tanto tempo, tá? E o decalque então ele é bem simples assim, certo? O que que a gente vai fazer agora? Como eu mostrei pra vocês ali, ficou faltando um pedacinho aqui. Eu até passei com a lapiseira. Mas vou mostrar pra vocês o que que a gente pode fazer, ó. A gente pode vir com a própria caneta Bic, tá? E vir corrigindo alguns pontos que a gente precise. Por exemplo, no meu caso, como é um desenho autoral e é bem o meu traço mesmo, então não preciso me preocupar muito com isso. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente pode fazer isso, tá? Ó, vocês vêm com a caneta Bic aqui? Só fazendo o traço por cima. Porque essa caneta, ela vai sair bem fácil com o tempo, tá? Então não precisa se preocupar muito com com a questão do... de ela ficar impregnada na pele. E aí a gente só vem fazendo aqui, ó, as coisas que a gente sente que tem mais necessidade. Por exemplo, esse tracinho aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele tá um pouquinho falhado, mas não faz diferença. Não tem por que a gente... a gente consegue seguir por esse traço aqui. Esse aqui de baixo, de repente, a gente pode colocar uma... uma curvinha nele aqui. Só pra deixar um pouquinho mais visível, deixar um pouquinho mais marcado, tá? Mas também não é muita coisa, a gente não precisa. E aí tem, por exemplo, assim, ó. Que nem aqui na folha, tá? Vocês estão vendo que aqui tá apagado? Pra mim, isso aqui tá, obviamente, muito claro, né? Então a gente tem o nosso galho vindo aqui. Com a nossa folha aqui, assim. Não precisaria fazer o decalque, mas refazer essa parte aqui, né? Mas no caso de vocês, quando a galera estiver iniciando bem do zero, assim, é importante que o decalque esteja todo ali pra gente não ter que se preocupar com isso durante a tatuagem. Fora disso, tá tudo certo também. Foi um pedacinho de decalque aqui que não pegou. O resto são algumas falhas pequenininhas que a gente não precisa se preocupar muito, tá? Então, sobre o decalque, sobre a aula de decalque é isso. Essa aula já seria bem rapidinha mesmo. Não tem muito mistério, mas é só porque eu queria mostrar pra vocês desde o básico mesmo como fazer o... pegar esse desenho que a gente tem, passar ele pro papel octográfico e depois passar ele pra pele artificial. É super simples. A gente tem que cuidar só na hora que a gente for tatuar. Pra gente não ficar o tempo inteiro com a mão em cima do decalque, porque isso vai tirando ele, né? Então, a gente começa a tatuagem sempre de um lado, num sentido pro outro, tá? Então, a gente vai de baixo pra cima, da direita pra esquerda, porque no caso eu sou destro, então fica mais fácil eu fazer dessa forma aqui, tá? Talvez vocês estejam me vendo invertido, porque eu vou ter que virar esse vídeo pra mostrar direitinho pra vocês, mas basicamente é isso, tá? Eu vou começar de baixo pra cima, da direita pra esquerda, pra não ficar colocando a mão o tempo inteiro. Por exemplo, se eu começasse por cima, eu ia ficar com a mão o tempo inteiro aqui no decalque, tá? E eu não preciso fazer isso. Isso vocês vão fazer na tatuagem em pele humana também, beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente vai mostrar pra vocês como montar a nossa máquina, e depois de montar a máquina a gente vai finalmente pros traços ali finalizar esse curso gratuito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e valeu!